Mais um vlog, galerinha. Meu pai acabou de peidar. Não era eu, foi como. Pai, que nojo, meu. Para de peidar. A imagem do meu telefone, você viu? A imagem top. É, né? Porque a gente tem qualidade, né, pai? Pô, meu. Só vídeo com qualidade top. Falta o microfone só. Gente, é o seguinte. Mais um vlog mó aleatório, começando aqui no canal. Nem eu sei o que vai acontecer hoje. Gente, estamos em Bonito, Lato Grosso do Sul. Nosso último dia aqui, entendeu? E hoje a gente vai ser passeio. Ah, amanhã a gente vai pra Cascavel. A gente já começa outro vlog lá em Cascavel. O canal tá cheio de vlogs. É amanhã. É amanhã. Não é amanhã que a gente vai pra Cascavel? Sim, mas a sexta é outro vlog. Ah, tudo bem. Vai ter vlog igual a feira. Hoje é quarta, amanhã é quinta e sexta. A gente vai chegar tarde em Cascavel. Mas é isso. Hoje nós viemos aqui em algum lugar que eu não sei o nome. Rio Sucuri, fazer um passeio. É, a gente vai fazer um passeio. E tem alguns lugares pra gente ficar aqui, só boiando, fazendo nada. A gente vai mostrar pra vocês. Eu espero que possa levar celular nesse passeio. Pra gravar o vlog. Gente, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho, me segue no meu Instagram. Eu, Maria Manoela Oficial. Eu, Maria Nicole Oficial. E lembrando que a gente tem dois canais. A Dolls e esse canal aqui. Então se inscreve lá no canal da Dolls. Dolls House Oficial. Pra gente bater dois anos ficar logo. É verdade, que daí vai ter eventos, tá bom? Cheio de eventos. E é isso. Agora eu vou filmar tudo pra vocês aqui, família. Beleza, tio. Beleza, tia. Meu nome é Maria Nicole. Meu nome é Maria Manoela. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Tchurum, tchurum. Bom, galera, o vídeo de hoje... A gente acabou de explicar. É, a gente acabou de explicar o vídeo de hoje. É que a gente sempre fala, bom, o vídeo de hoje já tá fazendo parte da vinheta. Ó, gente, aqui tem alguns animais ali dentro, eu acho. É, tem. Vou mostrar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Uns boizinhos. Todas minhas amigas, aí, ó. Especialmente pra Dóls, Amanda e Camille. É nóis, amigas. Boa tarde pra vocês aí. Estão bebendo já? Pelo amor de Deus. Hein? Hein, Nick. Aí, ó. Alimentar esse corpo. É, né? Alimentar. Você acha que é fácil manter esse corpinho aqui? Oi, gente. Tem muita disposição, né? E... Como é que fala? Tem que... Cerveja, né, pai? Disposição e cerveja. Quando você toma muita água, pra que você toma água? Para hidratar. Para hidratar, então. Não, hidratar. Hidratar? Hidratar. Estão hidratando com cerveja? É. Eu não tinha água. Nossa, que bicho que é esse, credo. Gente, o rolê já começou flopado já. A gente tá no lugar errado. Ó, a gente vai ter que ir pra outro lugar agora. É, Bertão. Pode começar. Putz. Eu vou te dar a foto. Mas então, Tati, vai tirar a foto aqui, daí a gente vai pra outro lugar. É na Barra Sucuri, a gente tá no Rio Sucuri. Mostrei até o lugar pra vocês. E é o lugar errado. Ai, sério, gente, cada coisa. Vai dar rolê que eu me enfio. Então é isso, né, gente? Vamos pra um lugar certo agora. Eu sou meio de zonas... Pai, eu te juro, amor eterno. Mãe, a gente vem pra Sucuri. A gente sai de Cascavel pra vir pra Sucuri. Pra Sucuri. É, gente. Só que a gente veio na Sucuri errada. Ah, na outra Sucuri. Na outra Sucuri. Porque o teu pai como guia é péssimo. Nossa, pai. Isso aqui deixou nós lugares errados. Pronto, chegamos no lugar certo. Nossa, gente. Falei, Deus. Sério, complicado. Mas chegamos. Gente, chegamos aqui já. É uma gracinha. Olha isso. E realmente, o rio ali é bem claro. Falam que é a segunda água mais clara do mundo. Enfim, a gente vai fazer o passeio, a gente vai ver de perto. Aí eu mostro pra vocês. Mas daqui a pouco a gente vai colocar nossas roupas, vai nadar. Eu acho que tem peixinho, essas coisas. Mas eu vou filmar pra vocês. Gente, olha isso aqui. Que coisa linda. Nossa, vai ser altas fotos no Instagram, né, Emanuele? Já vai lá me seguir no Instagram pra ver as coisas aqui. Nossa, e minha mãe já falou. O que você falou, Josinha? Josinha, o que você falou? Que eu não ia o quê? Eu não sei que não vai querer entrar na água por causa dos peixes. Pra quem viu o vídeo lá de Paraty, eu tenho muita agonia de entrar na água alguém, sei lá. Almeida, os peixes. Ai, que agonia. Ai, Josinha, não sei se Maria vai entrar, não. Vem junto. É quentinha? É uma delícia. O que você falou, Josinha? Tchau. 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 Pera aí que as caras vão fazer a foto primeiro. Eu quero ficar na frente. Isso aqui tá igual ao equilíbrio da minha vida. É desequilibrado. Ah não, tá bem equilibrado. Ai, precisa ver o equilíbrio. Vai no pé que você pensa que tá remando. Faz de conta que tá remando. É meu tio puxando, remando. Vai. Corta o tio, mãe. Corta o tio. Olha lá. Emanuele tá remando, Emanuele tá remando. Acabou a remação. Olha a remação da Emanuele. Agora acabou o tio dela segurar a cordinha. Agora é melhor ela remar, que ela tá mais atrás. Ela bateu esse negocinho, Emanuele. Dá um passinho pra trás, devagarzinho. Eu queria que caísse só pra dar legal o vídeo. Ai, é delicioso, mãe. Eu mantenho a porta lá em cima do stand-up. Ai, eu adoro, né? Essa passposa é maravilhosa. Perteu. Agora foi na correnteza. Agora ele vai descer rápido. Ixi, Maria. Agora foi. Para. Agora foi. Ai, a gente tá chegando, Anuel. A gente tá chegando. Aaaaah. 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 Nós vamos agora fazer o passeio. E a Manu tá colocando aqui. Tá colocando não. Já colocou a roupa. Eu também. Eu tô de roupa. Eu sou do look. Eu não consigo nem respirar, né? Pra você mergulhar, besta. Agora eu vou colocar meu sapatinho. Cheguei aqui pedindo 33, 34. Ai, Deus. Partimos. É um barco. Aí você mergulha, vê os peixinhos. Ai, meu pai tava aqui se jogando aqui, né? É, o melhor estudar o look, com certeza. Eu amei. Já tô me sentindo o quê? Uma nadadora. Tem que pegar uma trilhazinha pra ir até lá. Olha isso. Né, papi? Tô me sentindo uma múmia aqui dentro. Vamos de nadar. Vamos de ver peixinhos. Eu tô andando parece que meu corpo não se mexe. Só meu pé embaixo. Pior que você fica todo... É esquisito estar dentro dessa roupa. É um barco. 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 Chegamos aqui no lugar do passeio. Tá mal de escritório, né, amigo? Gente, olha os peixes. Olha o tamanho dos peixes. Filha, esse aqui ele falou que é o escritório de trabalho dele. Nossa. Tá bom ou tá ruim? Tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Caraca. E agora? O que? É isso, né? Nossa, é muito lindo, gente. Juro, é muito, muito, muito lindo. Olha isso. Nós fizemos um treinamento pra dar certo na hora. Aí agora a gente vai pegar o barco e eu já tô aqui toda molhada. Sério, só essa partezinha já foi muito da hora. Você vem embaixo da água certinho e tal. Você vem na respiração com esse negócio aqui. E é isso. Nossa, eu tô toda esquisita com essa cabeça. Partimos! Nós estamos entrando agora no rio Sucuri. Aham. Gente, que... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto